Eu não posso deixar de cobrar, eu vou cobrar, como já é de requerimento nosso, pedido, falei muitas vezes, a respeito do asfalto no Monte Castelo. A Prefeitura já aguardava toda a documentação e todos os valores pagos. Assim o deputado Neldeirei me informou. Só falta a parte do Estado, então peço a excelência, vereador Roberto, que é do mesmo governo, que traga uma resposta para nós, que eu acho que não é justo ter feito aquela toda, aquela terra planária, não vou voar, e agora, com o período de chuva, com certeza vai ser perdido. Então eu espero uma resposta, até para o pessoal do Monte Castelo que está nos ouvindo agora, e vai dar uma resposta para o pessoal. O asfalto começou, foi embora por conta de questões financeiras, já foi resolvida as questões financeiras. Já resolveu levar um minuto para a conclusão. Eu acho que da parte da Prefeitura já foi resolvida a questão financeira, só falta um pouco da parte do Estado. Então eu queria que, com a excelência, vereador Roberto, ou qualquer vereador da base, pudesse trazer uma solução para nós, uma resposta concreta na semana que vem.